Todos nós buscamos realizar os nossos sonhos e sabemos que não é uma tarefa fácil, é preciso superar diversos desafios. Desde o dia que decidimos construir o nosso motorhome e se aventurar nessa vida nômade, nós sabíamos que não estaríamos sozinhos. Quando se fala em viver na estrada, você deve entender que está entrando para uma comunidade, uma espécie de clube onde as pessoas estão sempre conectadas. Mesmo antes de começar, nós conhecemos pessoas que estavam dispostas a ajudar o nosso projeto pelo simples prazer de ajudar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse vídeo não é sobre nós. Durante a nossa viagem, nós conhecemos um casal do interior do Rio Grande do Sul, que viaja pelo Brasil desde 2019 em um trailer com seus dois chihuahuas. Nós nos conhecemos em Canoa Quebrada e durante algumas conversas, eles nos relataram o sonho de construir um motorhome em um micro-ônibus. E esse sonho estava prestes a virar realidade. Eles conseguiram vender o carro, comprar o micro-ônibus e estão rifando o trailer para conseguir recursos para a tão sonhada construção do motorhome. Mas nem tudo saiu como planejado. Bom dia, galera! Oi, pessoal! Tudo bem? Prazer, a gente é o Luzbidus. Nós vamos contar um pouco a nossa história. Nós começamos a viajar em 2019. 2019, esse momento? A gente estava infeliz com a vida que a gente estava levando na sociedade. A nossa cidade. Comprou o trailer com o pouco de dinheiro que a gente tinha. Começamos a vender... Nós tínhamos 6 mil reais e a gente começou a vender tudo que a gente tinha. A gente vendeu carro, vendemos galinha, porco, o que dava. A gente vendeu para conquistar o trailer. E a gente seguiu a viagem. Logo depois que a gente começou o projeto, em três meses a gente conseguiu deixar o trailer ok e todo adaptado. E desde lá a gente vem viajando pelo Brasil. Viajando e a gente estava, desde o início até agora, guardando dinheiro para conquistar o nosso sonho, que é ter o nosso motorhome. Ter o nosso motorhome, porque a nossa casa, a gente amou esse estilo de vida. E a gente quer viajar para sempre. Quer ampliar para fazer um negócio maior, né? Para o nosso futuro e tal. Para o nosso futuro, para quem sabe futuramente ter uma família, né? E agora, no momento, a gente está aqui em Fortaleza, a gente acabou vendendo o nosso carro. Compramos o micro-ônibus aqui em Carire, que é no Ceará. E aí, infelizmente, a gente comprou o micro-ônibus. Só íamos fazer umas revisões para voltar. Fizemos 300km com o micro-ônibus. Paramos na oficina, se foi o motor, estourou tudo. Oi, pessoal. Então, pessoal, chegamos no trailer agora, vimos da oficina. Com péssimas notícias. Com péssimas notícias. Olha, não sei se choramos, se vamos ao Gaia. Não sabemos o que fazer, cara. Chegamos lá, o ônibus começou a esquentar. O micro-ônibus começou a esquentar e... Aí, fomos ver, começou a vazar na junta ali do cabeçote. O mecânico tirou fora uma camisa rachada. Vamos ter que tirar fora o motor e fazer ele completo. É complicado, cara. E a brincadeira não é barata, viu? A gente vai gastar uma média de 20 mil reais. Que era um valor, assim, que a gente... Querendo ou não, era para nós montar dentro, né? Era para a montagem, né? Era tudo para ajudar na montagem e tal dele, né? Mas, enfim... Eu acho que a gente nunca na vida, nunca na vida a gente se sentiu tão sem chão. Isso. Quando o cara falou que rachou a camisa e tal e o valor, eu me deu vontade para que desmaiei. Era como se a gente estivesse já com o sonho prestes a ser realizado. É, nós fomos lá para revisar ele, para deixar tudo em dia, os olhos e tal e seguir viagem, né? Algo triste, triste mesmo. Triste, complicado. Eu acho que eu nunca tive tão triste na minha vida que nem eu estou hoje. É. Nunca, nunca tive tão triste. Eu fiquei até perguntando a Deus por que isso está acontecendo. Por que? Para ele me mostrar o por que isso está acontecendo. Mas essa resposta não vai vir agora, né? É. Mas a gente pede a colaboração de todo mundo, quem puder ajudar de alguma forma. Será muito bem-vinda. Com certeza vai ser muito importante para a gente. E a gente entrega nas mãos de Deus, que ele sabe a trajetória perfeita para a nossa vida. O valor do reparo vai ficar próximo a 20 mil reais. Isso representa toda a economia do casal. E sem esses recursos, o sonho de viver na estrada pode terminar. Mas nós, com a ajuda dessa enorme comunidade, não vamos deixar essa chama apagar. E por isso, nós criamos uma vaquinha virtual, o Apoia-se, aonde você pode contribuir com qualquer quantia para ajudar esse casal a se manter na estrada. E se você quer contribuir para que eles consigam passar por essa dificuldade, mas não tem recursos financeiros para ajudar, você pode ajudar e muito, fazendo essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Compartilhando no seu grupo de amigos, redes sociais, todas as pessoas que você conhece, caravanistas. Assim, quanto mais pessoas conhecerem a história desse casal, maior é a chance de chegarmos ao nosso objetivo. Se quiser conhecer mais a história deles e ter mais informações, entre em contato com eles no Instagram. E é isso aí, pessoal. Nós, do Sem Fronteiras, com a ajuda de vocês, não vamos deixar essa chama se apagar. E desde já, nós gostaríamos de agradecer a todos, que de alguma forma ajudaram esse casal a manter a chama do sonho acesa.